Pessoal, a gente tá aqui gravando aqui o Jornal do Canal Animal, a Bátina Bernardes como Fiamila. Não, ela já foi embora. Já foi embora. E o William Boina tá aqui. Sim. E a gente tá aqui gravando esse vídeo de um jeito diferente pra lembrar que na verdade isso aqui é um bastidores. É, na verdade tá nascendo uns coqueiros na sua cabeça, Fábio. E aqui a gente tá aqui só pra anunciar pra vocês a entrada do vídeo que vai começar agora. Lembra que a gente tava gravando lá a live? A gente comentou, a live do Dia das Crianças, a gente comentou que nos preparativos pra live a Troia fez uma bagunça com o cenário. Pois é, então. Vamos colocar aí pra vocês verem o que foi que a Troia aprontou. Oi. Gente, tô preparando o cenário pra live do Dia das Crianças, mas tem uma criança que tá de olho na decoração. O que foi, Troia? Isso daqui é pras crianças, não é pra você não. Eu sou criança. Eu sou criança. Isso aqui é da live, Troia. Não é pra você não. É pras crianças que tão lá, ó. Essas minhas. O que foi, Nelly? Não. Mas se você pegar, você vai estourar. Vai estourar, Troia. Vai estragar a decoração. Eu nunca vi ela assim com um brinquedo. É a criança da casa. Oi, gelota pra decoração. Tira o olho. Tira o olho. Cara, eu nunca vi ela assim com nada na vida. Tira o olho que é das crianças. Não é pra você, mocinha. Você já é velha, tem seis anos, cara. Depois da live eu te dou, tá bom, Troia? Ela não fica assim nem pra pegar gato, cara. Depois da live eu te dou todas. Olha isso. Pode ser, depois? Hein? Depois da live eu te dou seis, Troia. Não, não, não. Aí, ó. Depois. Essa é a última. Tira agora, tira agora. Ó, tem seis. Que que foi, Troia? Que que você tem? Você não gosta dos Minions? Hein? Tipo, por favor, meu bem, me dá uma. Tá bom, eu vou dar uma, tá? As outras são das crianças. Pera aí, pera aí. Deixa pra você dar uma eu vou ter que trocar de ângulo. Pera aí, segura aí, gente. Eu vou dar uma pra Troia. Tá, então. E se estourar, estourou. Não tem mais. Combinado? Promete? Valendo! Olá! Nossa, Troia! Só estourar em dois minutos. Quanto tempo vai durar essa bexiga? É uma bolona, né? Acabou, pessoal. Agora é das crianças. Depois da live eu te dou. Tchau, neném! Tchau! Até o próximo vídeo!